Pausa aí que eu vou falar o que o BRTT e o robô falou. Porra, ele bateu em ele. Calma, não. Se eu pegasse o reset e tivesse matado o Kog'Maw, eu teria mais attack speed. Mas ele pega na torre. Calma. Se ele tivesse batido na torre e derrubado a torre, ele também pegaria. Logo, esse Flash guia o Force pra ele bater no Nexus seria uma escapatória pras skills do Kog'Maw. Do Kog'Maw, entendi. Então, logo, ele estaria dando GG. Ah, você diz antes. Você não quer que ele Flash e derrute no Kog'Maw. Eu não quero que ele Flash use o Gale Force. Eu quero que ele bata na porra da torre do Nexus. Faz sentido. Porque se ele bate, ele pega a passiva dele. Ele tem Flash pro R do Kog'Maw, ele tem Gale Force. E ele vai batendo esses Nexus. Irmão, é uma Jinx de 6 itens. Ele vai sapecar esse Nexus. Ele vai... Mano, esse Nexus cai mil vezes, revolta. Esses Nexus caem antes dessa porra desse nível e voltam. Caralho, é verdade. Verdade.